Olá pessoal, neste vídeo eu trouxe para vocês ofertas de smartphones na Magazine Luiza. Ofertas de Samsung, Motorola e Apple. Vamos às ofertas. Smartphone Samsung Galaxy A04i, 64GB de armazenamento, Petro 4G, 3GB de RAM, tela de 6.5 polegadas, de R$ 1.599,00 por R$ 649,00, ou R$ 721,11 em 5x de R$ 144,22, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A14, 128GB de armazenamento, Preto 5G, 4GB de RAM, tela de 6.6 polegadas, de R$ 1.999,00 por R$ 1.049,00, ou R$ 1.165,00, em 8x de R$ 145,00, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A23, 128GB de armazenamento, Azul 5G, 4GB de RAM, tela de 6.6 polegadas, de R$ 1.999,00 por R$ 1.149,00, ou R$ 1.276,00, em 8x de R$ 159,00, 58,00, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A34, 128GB de armazenamento, Prata 5G, 6GB de RAM, tela de 6.6 polegadas, de R$ 2.599,00 por R$ 1.449,00, ou R$ 721,11 em 5x de R$ 144,00, 22,00, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A54, 128GB de armazenamento, 5G, 8GB de RAM, tela de 6.4 polegadas, de R$ 2.899,00 por R$ 1.999,00, ou R$ 2.221,01, em 10x de R$ 222,01,00, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy M14 5G, 128GB de armazenamento, 4GB de RAM, tela infinita de 6.6 polegadas, de R$ 1.872,00 por R$ 959,20, ou R$ 1.199,00, em 9x de R$ 133,22,00, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy S20 FE 5G, 128GB de armazenamento, 8GB de RAM, tela infinita de 6.7 polegadas, de R$ 3.351,00 por R$ 1.519,20, ou R$ 1.899,00, em 10x de R$ 189,90, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy S20 FE 5G, 128GB de armazenamento, violeta, de R$ 3.999,00 por R$ 1.699,00, ou R$ 1.887,78,00, em 10x de R$ 188,78,00, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy S21 FE, 128GB de armazenamento, 5G, 6GB de RAM, tela de 6.4 polegadas, de R$ 3.999,00 por R$ 2.299,00, ou R$ 2.554,44,00, em 10x de R$ 255,44,00, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra, 256GB de armazenamento, 5G, de R$ 9.499,00, por R$ 3.879,00, ou R$ 4.310,00, em 10x de R$ 431,00, sem juros. Smartphone Motorola Moto i7, 64GB de armazenamento, 4G, 2GB de RAM, tela de 6.5 polegadas, de R$ 1.294,00 por R$ 799,00, ou R$ 887,78,00, em 5x de R$ 177,56,00, sem juros. Smartphone Motorola Moto i7, 32GB de armazenamento, 2GB de RAM, tela de 6.5 polegadas, de R$ 650,58,00, por R$ 619,00, ou R$ 651,58,00, em 5x de R$ 130,32,00, sem juros. Smartphone Motorola Moto i22, 128GB de armazenamento, 4G, 4GB de RAM, tela de 6.5 polegadas, de R$ 1.299,00, por R$ 899,10, ou R$ 999,00, em 6x de R$ 166,50, sem juros. Smartphone Motorola Moto i32, 64GB de armazenamento, 4G, 4GB de RAM, tela de 6.5 polegadas, de R$ 1.799,00, por R$ 999,00, ou R$ 1.110,00, em 6x de R$ 185,00, sem juros. Smartphone Motorola Moto i32, 64GB de armazenamento, 4G, 4GB de RAM, tela de 6.5 polegadas, de R$ 1.499,00, por R$ 989,10, ou R$ 1.099,00, em 6x de R$ 183,17, sem juros. Smartphone Motorola i32, 64GB de armazenamento, 5G, 8GB de RAM, tela de 6.5 polegadas, de R$ 3.999,00, por R$ 2.249,10, ou R$ 2.499,00, em 8x de R$ 312,38, sem juros. Smartphone Motorola Moto G42, 4GB de RAM, 128GB de armazenamento, tela de 6.4 polegadas, de R$ 1.217,67, por apenas R$ 1.005,90, ou R$ 1.117,67, em 9x de R$ 124,19, sem juros. Smartphone Motorola Moto G53, 5G, 128GB de armazenamento, 4GB de RAM, tela de 6.5 polegadas, de R$ 1.334,44, por R$ 1.111,00, ou R$ 1.234,44, em 10x de R$ 123,44, sem juros. Smartphone Motorola Moto G82, 128GB de armazenamento, 5G, 6GB de RAM, tela de 6.6 polegadas, de R$ 2.999,00, por R$ 2.249,10, ou R$ 2.499,00, em 8x de R$ 312,38, sem juros. Smartphone iPhone 11, 128GB de armazenamento, tela de 6.1 polegadas, de R$ 5.828,90, por R$ 3.131,10, ou R$ 3.479,00, em 10x de R$ 347,90, sem juros. Smartphone 12, 128GB de armazenamento, tela de 6.1 polegadas, de R$ 6.796,90, por R$ 3.959,10, ou R$ 4.399,00, em 10x de R$ 439,90, sem juros. Smartphone 13, 128GB de armazenamento, tela de 6.1 polegadas, de R$ 7.599,90, por R$ 4.089,00, ou R$ 4.543,33, em 10x de R$ 454,33, sem juros. Smartphone 12, 128GB de armazenamento, tela de 6.1 polegadas, de R$ 7.599,00, por R$ 4.979,00, ou R$ 5.532,22, em 10x de R$ 553,22, sem juros.